E o canal aberto é o espaço da comunidade, para todos os meios. Vamos falar agora do Grito Rock, que aconteceu também no último final de semana. A nossa equipe esteve lá e traz mais informações. Conectando 300 cidades de 30 países, o Festival Grito Rock se torna global em 2013. Além da América Latina, mais país da Europa. Oceania, África, integra-se ao evento. Produzido de forma colaborativa desde 2005, o Grito Rock foi criado como alternativa ao carnaval tradicional. E este ano acontece entre o período de 1 de fevereiro a 3 de março. Em Ariquemes, o evento aconteceu no último dia 23 do Centro Cultural Lídeo Som, com a participação de várias bandas. Entre elas, a banda Sou Rock, onde a baterista Laura explicou um pouco sobre os trabalhos da Foca e seu significado, além dos detalhes do evento. Bom, o Foca é um coletivo, é força organizando cultura e arte, né? A gente se organiza e realiza uma série de atividades, eventos, oficinas, shows, né? E a nossa intenção é mostrar para a cidade os artistas, né? Que aqui tem, tem muita gente boa, muita gente que escreve, que canta, né? Que dança. Então, assim, a nossa intenção é mostrar isso aí para a comunidade. A gente tem a preferência de fazer eventos abertos em órgãos públicos, assim, justamente para abranger a acessibilidade, né? E a ideia de trazer o Grito, né? Foi justamente pensando nisso, o Grito é um evento mundial, ele acontece em 30 países, em 300 cidades, né? Esse ano ele dobrou a proporção do último Grito, né? E a ideia do Foca de trazer para cá foi justamente de inserir o Grito nesse contexto da cidade, né? É uma cidade que está em expansão, Ariquemes é uma cidade que já pode ser considerada uma cidade polo dentro do estado de Rondônia, né? Então, a nossa intenção é essa, é somar e expandir realmente o movimento cultural. A Foca também não trabalha só com músicas, vocês vêm desenvolvendo trabalhos sociais, né? Certo, é. A gente optou por fazer a entrada a um quilo de alimento ou cinco reais, né? É justamente para destinar esse alimento, a gente já tem o pessoal que conhece, né? O pessoal que precisa. Essa edição, os alimentos vão para uma comunidade cadastrada no bairro Marechal Rondônia, né? Que é um bairro que a gente sabe que tem uma necessidade muito grande, né? E é um bairro que Ariquemes está inserido dentro desse bairro, é um bairro que a cidade começou por ali, né? Então é importante a gente agregar isso daí também. É uma forma, a gente não tem como estar lá, mas é uma forma de expandir o Grito até lá. Laura, bandas de rock em que ainda não conhece a Foca, que quer entrar em contato, quer fazer participação da Foca, como é que faz para entrar em contato com vocês? Então, o Foca, na verdade, ele funciona assim, a gente trabalha em grupo e desenvolve em grupo, é assim. Uma banda não vai sozinha, uma banda arrasta as outras. Então, se a banda, ou a pessoa mesmo, não precisa ter banda, tem vontade de participar, de agregar, é só procurar a gente e se encaixar em alguma coisa que acha que vai poder somar e fazer igual todo mundo. Somar e vir para cá. Vale lembrar que a edição de 2013 escolheu o portal Toque no Brasil como principal plataforma de conexão de agentes, produtores e artistas. Além das inscrições, o Toque no Brasil vai fomentar também turnês e shows. A festividade abriu a participação em aproximadamente 3 mil vagas para bandas de todo o país e turnês de pequeno, médio e grande portes, que devem ligar diversas regiões brasileiras. A exemplo das bandas de nossa região, que tem envolvido e cativado nossos jovens para formar e fomentar a música. Fazendo disso, um projeto de vida e uma forma de expressar suas ideias. Vou conversar agora com o Ivan, Asaf e João. O Ivan, ele é guitarrista e vocal da banda Fator de Risco. Ivan, como é que é tocar numa banda de rock? Como é que é esse agito, essa energia de estar tocando para um público que curte rock e que gosta de uma boa música? É muito louco, cara. Você sobe no palco, o pessoal agita. É tudo que você ensaia pra caramba, entendeu? Você rala ensaiando e aí quando você toca, você vê que o pessoal dá valor pelo que você fez. Enfim, é muito louco. Asaf, o que você está achando do primeiro grito rock na cidade? Esse trabalho que vem desenvolvido com a Foca. Não só um trabalho apenas para pessoas escutarem rock, mas sim um trabalho social. Eu acho bacana porque aqui em NQMs não somos muito valorizados, rock, né? Então trazer esse evento grande que é mundial, né? Eu acho super bacana porque é uma oportunidade da galera se apresentar e os outros verem o trabalho, né? Então é muito gratificante ver a galera que curte rock e estar junto da gente para a gente crescer mais e mais. Talvez, quem sabe, a gente faça uma banda de sucesso aí, né, cara? João, como é que é estar lá em cima do palco, tocando, sentindo a energia do pessoal? Pô, como o Ivan falou, tipo, a gente ensaia, é meio bem puxado. Isso é um... por exemplo, a pessoa que toca... Três horas de ensaio. A pessoa que ela toca, ela passa anos tocando, praticando. Tipo, eu toco desde os 13. Tô com 17 agora. Aí leva muito tempo a pessoa dominar um instrumento, por exemplo. Formar uma banda, a banda entrar em... se entrosar, leva tempo. É muito bom ver as pessoas dando valor a isso. A Foca, trazendo o primeiro grito rock, Eric Emis, trouxe não só um show, mas sim um trabalho social, onde todo o lucro da portaria será destinado à população carente de nossa cidade. Com isto, mais uma vez, a cultura tem provado para que veio e porque até hoje tem seus seguidores. A Foca, trazendo o primeiro grito rock, Está aí, então, o evento muito acompanhado pelos jovens da cidade. A entrada foi revertida para as famílias carentes da cidade. Foi R$ 5,00 ou então R$ 5,00 de alimento não perecível, o qual foi destinado para as famílias de baixa renda aqui de Ariquemes. Canal aberto, o espaço da comunidade. R$ 5,00 de alimento não perecível. R$ 5,00 de alimento não perecível.